Nossa, este é mais um Papo com o Birita. E hoje eu tenho a alegria honrosa de estar conversando com Guilhermoso White. Chota, chota. Fazia muito tempo que eu queria trocar essa ideia com você. Eu digo mesmo. Bem-vindo a White, porque todas as outras pessoas que eu troquei uma ideia, eu não conhecia muito, mas o senhor conheceu bastante. E pra mim, praticamente está na frente, assim, Júlio do Bito. Ou seria um Papo com o Dorival Caim. Nossa! E estamos aqui agora, tete a tete, e Guilhermoso, eu queria primeiro. Tá. Hoje nós vamos, hein, Maria Lunática? Hoje nós vamos desvendar o grande mistério do rock'n'roll. Vamos! Porque tem um mistério do rock'n'roll que ninguém sabia, mas hoje nós vamos botar agora aqui... Vamos passar ali. Passaram-se quase 68 anos. É. Mas agora nós vamos colocar ele em pauta. Que deluso! Você estava dentro daquele opalão, junto com o Roy Robson. Estava. Com o Elvis. É verdade. Com o Carl Banks. Isso. Com o que mais? Você estava com o Jerry Lewis e está faltando o... Não, eu acho que... O Johnny Cash. O Johnny Cash. O Johnny Cash. O Johnny Cash. Você estava com eles. É. É verdade. São recordes. Com isso do rock'n'roll. É verdade. O Johnny Cash. Cada um saiu com uma canção. É. O Elvis. O Jerry Lewis tomou com o Ring of the Fire. Tá. O Roy Robson com o Old Booty. Tá. Carl Banks com o Blues By... É. Blues e Shoes. É, Blues e Shoes. Exato. E por que que você, no Roda H, na Roda H, você saiu fora do esquema e não se lançou? E que música que você ia lançar com o Gui Vermoso Altique naquele período? Olha, naquele período, o que aconteceu foi o seguinte. Eu saí pra tomar um ar lá fora. A gente já tava um tempo lá brincando no piano e tudo mais, né? E aí, dizem eles que bateu a porta meio sem querer e tal, trancou. E eu não pude voltar. E eu fiquei do lado de fora cacarejando com toda a minha energia. Eles falaram, a gente não escutou vocês. Puta que... Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Foi coisas do rock'n'roll, né? Então, não é acreditável na história a minha presença nesse encontro. Porque você fez parte, né? Mas você chegou a tomar umas bolinhas com o Elvis? Porque eu fiquei sabendo que o Elvis que apresentou a bolinha pra turma, né? Porque ele era caminhoneiro. Tomava boletinho pra viajar de caminhão, não é verdade? Algumas. 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 E depois você veio parar aqui no Brasil, né? Veio pra cá. Eu vou falar que eu apresenciei um show. Porque uma vez eu caí de paraquedas no show com... Que era o negócio é o seguinte. Eu parei de paraquedas na Avenida Clubs. Estava tendo uma dobradinha de você com uma banda chamada Jubeletro. Era Guilhermoso Altique com banda Jubeletro. E foi o Tata que nos apresentou? Foi o Tata que nos apresentou? Tata era o que nos apresentou. É, queimado. Eu não tô muito, muito, muito assim, muito, muito colado com o Tata. Mas foi ele que nos apresentou, né? Nós somos super amigos, né? Não, nós somos amigos, mas... Faz, faz. Faz, faz. Inclusive ele tava aí comigo hoje e tal. Ah, então tudo bem. Mas ele nos apresentou. E nós nos apresentou rapidamente. Foi muito legal, né? É amizade à primeira vista. E que nervoso. É... Bom, agora vamos continuar na música. Depois a gente vai para outro papo, né? Bom, eu sei que você tem esse trabalho. Eu sei que começou lá nos anos 50 do rock'n'roll. Veio até recentemente. Mas eu fiquei agora, estou sabendo. Notícias quentíssimas. Que você está com o novo trabalho agora saindo. É verdade. Quente do fundo. É verdade. Que é um nervoso. Wild. Experience. Experience. E olha, eu vou te falar, cara. Tava conversando com o Tata do plano e ele me falou uma coisa. Falou, cara, eu fui num show de punk rock. Sim. Punk rock 2017. São Pacite. Com pessoas pogando. É, pogando, bicho. Quase, o Tata quase foi pro show. É verdade. É verdade. E o seguinte, cara. Me conta um pouco desse projeto. Como você saiu dos anos 50 e foi para os anos 70, assim, tipo, meados dos 70, né? Uma grande experiência cósmica. Uma grande experiência cósmica. Uma necessidade, talvez, de colocar no palco, na vida, o lado B. Porque o Guilhermoso era muito, uá, pra cima, cacarejos e tudo mais. Agora, é uma coisa assim, o lado B. É uma coisa mais pesada, mais denso. Com humor, mas um humor ácido. Coisa ficou mais assim, né? Pois é, cara. E você não sabe que o Tata do plano botou uma música sua lá, né? Que é a música lá. Caos, caos, a minha vida tal. Caos, 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 a minha vida tal. Caos, caos. Que é praticamente um hit nos anos 2017, entendeu? Que não tem mais o que de vinil aqui pra falar, mas assim, é equivalente ao tic-tic nervoso. Olha! Sabe quando eu era garotinho, né? Eu dormia na casa de vovó, né? Vovó, né? Vovó morava assim, de trás pro discoteca que tinha. Ah! Não fala isso, Jota. Tá falando sério. É verdade. Quando eu dormia, passava a madrugada de um vidio aceso no som da discoteca. E isso, as músicas tocavam, né? Os hits, né? Os grandes hits. É. E, nossa, que vergonhoso. Eu não sei mais o que de falar porque a filosofia da música é um negócio que é transcendental, né? Esse trabalho seu, Experience, Guilherboso Wild Experience, tem participações de mais algumas pessoas. Eu fiquei sabido, né? Estou sabido aí que o Daniel Beleza participou. O Beleza é um dos backing vocals. Nossa, eu quero conhecer... Quer dizer, eu já conheci ele, né? Seu show. Lembra que foi apresentar seu show naquela vez? É verdade. Foi histórico. Gente, quando eu falo que eu já conheço, eu já conheço. Porque eu já apresentei uma vez o show do Guilherboso Altique, hein? Apesar de ter um show do Ernestal... É verdade. E o Daniel Beleza. Exatamente. Vocês tomaram toda a minha garrafa de uísque lá. Vocês lembram disso? Pelo amor de Deus. Eu fiquei com uma garrafa de uísque com umas caras detonadas, meu. Que maldade. Mas você tinha mais que uma garrafa, né? O astronauta Pinguim tava lá, ficou bravo comigo. Pinguim ficou bravo? Ficou bravo comigo. Ficou bravo, né? Tava uma galera lá, meu. Jota, eu acho... Lembro. Agora você me fez lembrar. 5 para todos. Eu acho que você deveria... Foi no 5 para todos. Pensar em ter a sua banda, sabia? Pois é, cara. Tô pensando. Mas olha, Guilherboso. Você é um grande artista. Só se você me ajudar, né? Sabe por quê? É o seguinte, meu. Eu tenho... Você sabe, né? Quem nasce com a batata na boca fica complicado. Não. Entendeu? Eu tenho uma voz, assim, que eu não tenho uma extensão vocal. Por exemplo, você quer ver eu cantar, por exemplo... de repente a gente monta uma banda junto... Eu lembrei de Raul cantando, hein? Por exemplo assim, eu gosto muito dos anos 50. Então, é isso. Eu gosto de cantar. Mas, se você me ajudar, de repente a gente mostra uma banda junto. Jota, eu acho que você tem um jeito muito particular, assim, de pronunciar as palavras com elegância, uma inflexão própria. A gente tava cantando e eu tava elogiando o seu jeito peculiar. De cantar, de canção, de falar, de cantar, isso é o grande charme da música. Então, com certeza, né? Olha, eu tô... sabe que Deus, eu vou falar pra você agora, vem, eu, um negócio assim, cara, eu sou, eu tô agora, meu, tô muito triste, você anda? Muito triste, porque, assim, eu tava lendo um livro, tava empolgadíssimo, empolgadíssimo, empolgadíssimo. Fazia cinco horas que eu tava lendo o Galápagos, o livro do Kant e Budiguti, eu tinha chegado na página 12, meu, eu perdi um livro na rua. Não! Tanto esforço... Eu tava tendo tudo na cultura, né? Não, você não perdeu o livro. Calma, gente, eu perdi o livro, então eu fiquei muito triste. Não! Eu falava assim, ó, pô, meu, eu não sou o pai, sabe? Eu não sou o cara de leitura, entendeu? Então, quem sabe, que vai, eu queria escrever, mas não sei escrever, daí quem sabe a música, né? Você tá me dando incentivo. Eu tô me incentivando mesmo. Nossa, meu, um, tá muito bacana, eu vou pensar com carinho, né? Você inspira tantas pessoas, você me inspira muito. Nossa, muito obrigado. Às vezes eu tô caminhando aí pelas ruas, né, da cidade, e lembro de você, Jota, e você sabe que isso é verdade. Eu falo, que inspiração que o Jota é. Pô, vamos brindar, vamos mesmo. Olha, Zó, você sabe, então, vamos pensando agora aqui, ó, pra falar com você um pouco sobre... Nós estamos lá dos anos 50, né? Você ficou, você estava com os meninos todos. 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 O Robson. É, o Jerry, o Carl, é, o Chuck Berry. E você sabe que o Tata me disse que você, um dia, o dia que vocês se conheceram, o Tata tava lá, participando do show do Los Piratas. Ah, ele tava participando do show do Los Piratas. E ele disse que, do ensaio, antes, vocês não se conheceram nos ensaios, se conheceram no dia do show. E o louco, o Paco, eles chegaram, Jesus, eles chegaram e falaram pro Tata assim, Nossa, Tata, você vai conhecer o cara que vai mudar a sua vida, você vai guinemoso, é a vida, é o seu negócio. E quando você chegou no camarim, isso o Tata me disse, o Tata fica até emocionado quando ele me fala essa história. Quando você chegou no camarim, você estava com, tipo, cinco DVDs do Robson. É verdade. E o mais legal, Jota... E eu não sabia, todo mundo curtiu muito. Mas o Tata, ele falou que ele amava o Roy Ormisson, que tinha histórias pessoais com relação ao Roy Ormisson e tal. E foi muito legal isso, que foi uma ligação que eu tive com o Tata através do Roy Ormisson. E teve uma vez que foi muito marcante. O Tata, ele me convidou um dia, ele falou, pô, vamos lá em casa pra tomar uma cerveja, a gente fica escutando um som. E o Tata, ele botou o disco do Roy Ormisson. E eu e ele, a gente ficou sentado lá, tal, não sei o quê, a gente escutava uma música, no intervalo de uma música pra outra, uma olhava pro outro. Meu, que música! Foi um dos encontros mais legais que eu já tive, uma coisa assim que... Uma suspensão do tempo, assim, na cidade. De contemplação, né? Ah, o Tata também só tem elogios pra fazer pra ele, né? E eu vou falar o seguinte, viu, essa história aí, eu fiquei sabendo também. É, porque, como eu sou seu fã, né? E eu sou seu fã também, mesmo. Aí o Tata me conta várias histórias, e contou essa história, que esses caras contaram do Roy Ormisson, canção com canção, né? Foi ontológico esse encontro. Finalizando aí, tô sabendo que você vai estar estourando aí, já logo mais, nas plataformas digitais com o novo álbum, o Xperience. Que nervoso, wide, Xperience, que é um showzaço que eu já tô ligado. Então, quem tá me dando a maior força, aliás, o meu grande guru, justamente o Tata, né? Claro que eu desisto, pelo amor de Deus, aí parece que vai ficar sendo... Propaganda, né? Não, porque ele dormiu comigo hoje, né? Opa, peraí, é verdade. É, não, mas pelo amor de Deus, sério mesmo? Nossa Senhora. Não, o que eu ia te falar, Jota, é que o Tata, ele que me deu todos os caminhos de entrar nesse mundo digital, de como é que espalha o disco e tudo mais. Como diria o meu dentista, ele é danadinho, viu? Ele é espulheta, ele é espulheta, danadinho é ótimo. Tata, só tenho elogios pra fazer pra ele, assim. Olha, vamos ver se a gente sai e mora dessas, nós três. Vamos trazer a Mariano Luba, a Mariano Latte, cadê? Todos, todos, todos. Luiz Davila, como é que é o nome daquele cara, seu amigo lá de Xalamba-Lamba? Não, de Slan-Xalamba. Ah, de Slan-Xalamba, então, ele nasceu, ele veio na nave do Frito Santa. O Frito é o cara que eu acho bem bacana, cara, conheço pouco, né? Sim, sim, sim. Acho muito louco e tal, né? O Frito, eu cruzo menos, assim, eu conheço o trabalho artístico dele, mas pessoalmente, eu acho que eu nunca conversei ainda com ele, sabia? Entendi, porque o que sabe a gente faz um grande... Porque o Frito, ele não fala português. Ah, eu não sabia. E aí, eu sou o MC do Frito, quer dizer, o Slan-Xalamba, ele veio numa mesma nave, só que ele aprendeu português. Ah, eu não sabia. É, só que ele não toca nada, mas ele fala. Olha, nossa, eu tô muito, muito feliz mesmo por esse papo maluco. Jota. E que eu encontro você pelas ruas da vida, né? Você é uma inspiração pra mim, você sabe que eu tô falando muito sério. É uma inspiração pra mim também. Mesmo! 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 Nossa Senhora! E me chamo pra fazer alguma coisa com você aqui hoje. Fechou? Fechado! Ó, estamos aqui sendo... A primeira vez que eu saí fora de casa, eu tava há 20 anos, praticamente, dentro de casa, foi porque ele me convidou pra ser o apresentador do show. É do show aí? É ver aí? E tá tudo registrado. Você não é muito de sair de casa. Não sou. Vamos sair mais. Vamos pra show. Vamos participar de show. Como diria Guilherme Oswald? Vamos viver! Tchau! Tchau! Tchau!